Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koffee, e galera eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês de Bad Wars. Hoje a gente vai fazer aqui, não é só um vídeo de Bad Wars, a gente vai fazer um ataque fulminante, somente de Silverfish, tem minério aqui no baú, Gustavinho, naquele jeito mesmo, estou indo para o meio aqui tentar pegar um pouquinho de esmeralda, ai meu Deus, está de sacanagem. Aham, ele não protegeu a cama. Ele não protegeu a cama dele? Ai gente. Nem ele. Aí, eu vou lá gente, vou para o meio pegar umas esmeraldas para pegar umas obsidias aí daquele jeito. E vocês tem uma conta do vermelho aí mano, não deixe de descer não. Vai, o vermelho chegou. Joga o TNT, fica, olha o outro que vai pular. Porra. TNT velho. Que bosta. Peguei três diamantes rapaziada. Que bosta, não, ataque continua gente, ataque continua, só não vamos morrer. O problema é ferrou né, que agora a gente não pode ir para o meio, se ir para o meio morre. É, a gente já tem que comprar os negócios ruxando deles lá. Eles já estão vindo aqui ruxar. A proteção deles está pouquinha. Eles estão voltando de novo, é sério? Aham. Então, eles já estão aqui. Nossa senhora, todo mundo deve estar perdendo a cama já, fi. Que isso? É o jogo, o vídeo aqui de Silverfish e não rodou né. Não, mas você falou que é um ataque fulminante, vai ser fulminante. Ele rudupiou né, o Silverfish. Ah mano, esse cara está na ponte, Gustavo, ferrou. Não, 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 não vai na ponte não. Ah, os azuis vindo aqui também. Nossa, que perfeito. Ih, mais lagado que tudo rapaz. Olha. Ah, o vermelho. Atrás, atrás, bolinho. Nossa, as costas. Quem pegou? Matou? Morreu? Matou o Gustavo. Matou o Gustavo. Ah, meu Deus, você errou. Ai, velho. Eles estão vindo de novo. Nossa, os carinhos se enchei, velho. Você está de sacanagem com a minha cara. Espera aí, gente, eu estou voltando. Eu estou pegando aqui, olha. Uma armadura. Uma armadura já vai resolver o problema aqui, nossa. Sai daí, Chief. Não pega, velho. Batei, vou morrer. Mano, que povo chato, velho. O cara não cansava de limpar nós, não. Atrás, te falando, atrás. Ai, morri. Ai, me deu um bóbulo nada a ver, mano. Ah, velho, está de sacanagem. Está eu? E você só. Ah, impossível. Impossível, exatamente. Paulinho, pega minério, moleque. Eu vou regaçar esse vermelho. Eu vou regaçar. Pega, pega diamante. Vamos colocar um hate aí. Diamante? Ah, eles estão aqui, estão aqui, estão aqui. De novo, vamos morrer de novo. A cama deles é de bordo. Eu sei, mas o problema é chegar lá, né? Vamos lá pegar diamante. Ah, o azul está vindo também, não tem como. Segura. Coloca hate na ilha aí, porque você está sem vida. Não tem como, o azul não deixa eu ir lá. Tem, tem, fez diamante, não sei como que é. Quatro. Uó. Mano, os azul também não tem cama mais, velho. Dá para vocês fazer o ataque. Mano, está tudo complicado aqui, esse jogo aqui. Coloquei a regeneração. Coloquei, coloquei. O único que tem, o cama é o vermelho, é o que está vindo aqui. É o vermelho. Meu Deus do céu. Cuidado, Dudu. Eu não vou em cima dele, não. Deixa que ele venha. Se ele quiser vir aqui, ele venha. Nossa, eu estou quase no lado destruindo a cama dele, sério. Se tivesse um ovinho só para... Ele vai querer derrubar, cuidado. Na verdade, ele vai querer esperar os outros me pegarem. Ele caiu. O azul foi eliminado. Só tem um vermelho então, mano. Só tem um vermelho. Só o vermelhão. Vamos no diamante? Eu estou em cima de vocês aí. E tem outro vermelho vindo pelo meio. Vai para o diamante, vai para o diamante. Espera aí, vamos matar esse cara aqui e vai para o diamante. Fecha. Tem outro aqui em cima ainda também. Ele não vai nos vencer, tem outro vindo. Aí! Vai dar certo agora, mano. Nossa, tem dois... Esse cara aqui dói. Tem mais aqui, tem mais aqui dói. Tem mais dois vindo. Relaxa, vem para trás, vem para regenerar. Vamos regenerar. Regenera a vida. Bom, eles estão com o preconceito, porque tem um amarelo e eles não vão no amarelo. É, estão focando na gente mesmo. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Deixa eu entrar. É. Ó, ó. Jogou o Dima fora. Por quê? Queria o Dima para mim. Não, mas... É, ele jogou ali, depois dá para vocês pegarem. Só derrotar eles. Vai, 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 vai. Calma aí, tá louco. Ó, tem um que não knockback, que não é normal, ó. Sai aqui fora, Edu. Sai aqui fora aqui, ó. E pega o Dima. Vem, 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 vem. Aqui, atrás desse bloco verde aqui, ó. Aqui? Guarda as plantinhas aqui no final. Isso. Boa, boa, boa. Nossa, o amarelo vindo, o amarelo vindo. Cinco de mim, cinco de mim, relaxa. É só o amarelo. Tamo haste, tamo haste. Ele entrou, ele entrou aí. Ih, tá vindo um vermelho também. É, né, vai se focar. Ele fez time com o vermelho, olha que safado. Nossa. Relaxa, regeneração. Olha lá. Não bate no amarelo, olha lá. Pede o time. Ah, mãe, que que é isso? Isso aí não... Isso aí tá bom, tá bom. Vou reportar agora. Foi um. Ah, morri. Tá. Não deu, não deu, não deu. Mano, fazendo time. Você reportou? Sim. Não pode fazer time, gente. Não pode fazer time. Mano, lógico que não pode. Os caras safados, velho. Não pode fazer time. A gente quando joga de dupla, a gente nem vai na ilha do outro pra não ter esse problema. É, bagulho louco, vamos tentar mais uma vez. Vamos lá, gente. Mais uma vez, vamos ver se ninguém vai focar a gente dessa vez, né? Tô tentando ir pro meio daquele jeito, vou ao lado. Gustavinho faz a proteção da câmera ainda, daquele jeito. Tô indo aqui pro meio e segurando. Moleque, agora vai. Agora vai. Silverfish, ataque silverfish. Mano, tem que voar silverfish. Eu quero que tenha chuva de silverfish nesses caras aí. Eu não tô aguentando mais. Tô aguentando que nada. O cara não vai saber de onde que veio silverfish. Que? Ah, esse cara não vai saber de onde que veio. Entendi, entendi. Entendi, relaxa. Relaxa, entendi já. Ô, já tô com dois diamantezinhos, hein? E você, Tiff? Como é que eu tô pegando o verde aqui? Batei o verde. Ixi, o Tiff tá em apuros. Não, não, tá tranquilo. Dois. Vou levar. Tiff tá em apuros. Ah, vou ter vidro agora. Quero ver. Hum, aqui é três diamantes. Vou ter que disputar o diamante com o vermelho. A gente não fala disputar, Paulinho. Você fala que eu vou ganhar o diamante do vermelho aqui. Mano, aqui são três esmeraldas por coisinha. Nossa. Então vai ter que ser... Meu Deus. Só que tem... Você quer que eu pego na ponte? Se quiser eu pego na ponte aqui. Vai ter que ser, vai ter que ser. Porque eu tô nadando em quatro segundos. Demorou, demorou. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, eu não sei onde é a ponte, mas. Ferrou. Calma, eu vou encontrar você. Eu não sei onde é a ponte, mais, Gustavo. Não tô vendo nem seu nick, pra você ter noção. Ai, meu Deus. Ai, mano. Morri, não deu, não deu, não deu. O cara me bateu, velho. Eu tive que jogar fora. Era melhor morrer do que dá pra ele. Joguei, joguei, joguei. Ah, eu ia matar ele. Joguei fora, joguei fora. Tá. Gustavo, olha aí quanto que é a forja. Forja, quanto que é? A forja demora, velho. A forja é chatinha. Ô, o azul tá lá. Em 20 segundos vai nascer a esmeralda, tá? Se quiser vir. Eu tô aí, tô aí. Se você quiser pegar pra levar, já fica aqui. Mas fica junto, vem. Ó a amarela aqui, ó. Poxa, voltou no bloco. Voltou no bloco. Ó o vermelho aqui também. Eu tô indo no vermelho mesmo. Matei o amarelo. Matei o vermelho aqui, antes ele... Matei o vermelho, matei o vermelho. Tá, pega o esmeralda, pega o esmeralda, rápido, rápido. Tá aqui, ó. Ó, já tem coisa pra upar a forja. Vai upar a forja? Deixa eu jogar pra mim. Não, não, dá um haste, dá um haste, dá um haste. Dá um haste e um sharpness. Acho bom deixar o forte por último. Vai lá, Gustavo. Coloca sharpness primeiro, aí. Fechou, fechou. Vai lá, Gustavo. Mano, a gente tem que colocar uma marcação aqui pra saber onde é o nosso lugar, porque eu tô meio que perdido aqui. Ó, o vermelho voltou. O vermelho tá tentando competir comigo aqui. Você tá sacanagem, né, vermelho? Você não conhece, cara? Ele não conhece o combinho do Dudu, não? Nossa, eu dei umas meia-lua nele aqui, fi. Que até eu fiquei perdido. Ai, morri. Como assim, velho? Como assim, velho? É que o combo foi grande e você tava combando ainda, sozinho, mano. Tava precisando de armadura, precisando de armadura. Os caras pegou os minérios aqui, mano. Ó, acabei de colocar cinco ouro pra você aí. Não, mano, adiantou. Tem nove só, mas tem que deixar ali. Porque senão eu não vou aguentar nada pra ficar lá no meio, não. Eu tô vendo o Tifão ali com a armadura de ferro ali, eu não sei porquê. Colocou um Hitchzão? Colocou um Hitchzão? Ah, o Tifão. Vou colocar agora, vou colocar agora. O Tifão roubou, o Tifão roubou a armadura. É do memo, é do memo. Ué. Edu, já tô aqui esperando aqui, ó. Tá aqui, tem quatro, tem quatro. Três, na verdade, três. Cadê você, cadê você? Vou, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó. O mula de carga chegou. Fechou, fechou. Tô esperando, tô esperando agora vir mais. Mais uma, né, não é preciso. Sim, sim, mais uma, vou colocando aqui. Tem um cara que é vermelho de novo, será que é sacanagem, vermelho? Fechou, o Verde não morreu. Tô clicando, filho. Ah, ele tá indo aí, ele tá indo aí. Cuidado aí, ele tá indo aí. O vermelho tá indo. Nossa, não tem ninguém, eu acho, né. Gustavo tá, Gustavo tá. Tô, tô, rapaz. Oi, vermelhinho. Ih, aqui é minha. Tiffão, vigia aí que eu vou colocar o Obsidian. Fica tranquilo. Tranquilo. Tem um azul vindo do lado direito aqui. Mas azul é nóis, pode ficar tranquilo. Tem um azul ali, perigoso. É perigoso pro outro time, no cara. Mano, tô aqui com as esmeraldas já, Gustavinho. Pega lá, Tiff, pega lá. Pega. Faz a boa pro time, faz a boa pro time. Pro time. Eita, aqui, eu vim perder, ó. Maravilha, eu vim perder na cama. Cadê, Eduzão? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Vá, fechou. Vou ficar aqui no meio. Moleque, aqui ninguém passa. Vai colocar na armadura ou Forja? Três Silverfish aqui já. Forja, Forja, começa Forja, começa Forja. Tá, fechou. Temos três Silverfish já. Vamos começar Forja, que o bagulho vai ficar louco. Ih, tá aqui, ó. Olha aí, Tiffão, rapaz. Fá com atenção aí. Mano, o verde só pega o de finalzinho, velho. De restinho, de life. Tem que pegar o diamante logo, Gustavão. Olha o verde ali na frente, ali, ó. Ah, ele ousa em vir ainda. Ele ousa em vir? Não é possível. Eita, o que ele tá fazendo? Olha aí, relaxa. Correu, né? Viu que o buraco era mais baixo, né? Pegou o diamante aqui na esquerda. Amoku, Dima. Ó, obsidian. Obsidian, fechou, fechou. Tá, eu vou tentar pegar o meia aqui de novo, que tem um vermelho chatão. Mas agora eu tô encantado de ferro, de tudo aqui, ó. Ó, o brabo. Já. Tá, tô sem life. Ó, o verde de restinho, de novo. Ó, o verde de restinho, mano. Ó, o verde sempre pegou de restinho, velho. Esses caras aí, eu vou te comentar, velho. Ô, valeu, velho. Blue e Rack, só chamando o N. Tá chamando o N. Tá chamando o N. Tá aqui, tá aqui, pega o esmeralado aqui, ó. Aqui, ó. Atrás de você, Edu. Pega o esmeralado aí, pega o esmeralado aí. Ah, ele me matou, velho. Como assim? E eu que sou o Rack ainda? E eu que sou o Rack, ele nem relou em mim. Nossa. O que? O que? Tudo bem. Meu Deus, mano. Estou revertando, estou revertando. Eu não vou deixar isso daí barato, não. Estou revertando. Puxa, mano. Filantrão. Você está chamando a gente de Rack, então? Ah, você não viu ele falando, não? Blue e Racks? Hoje eu estou empolgado, filho. Hoje eu estou clicando. O pessoal dos comentários está falando. Ele não está clicando nada. Ele não está clicando. Ele só fica batendo de brincadeira. Então eu estou clicando, que nem o louco mesmo. Estou doido. Estou doido. Você está maluquinho, então? Olha. A Forge vai para o level 2, hein? Fiz a boa, hein, Paulinho? Boa, Paulinho. Nossa, mano. O amarelo me regaçou ali, velho. Nossa, o amarelo é só derrotar ele, velho. Nossa, tem três verdes aí, Edu, no meio. Não, já morri. Ele me regaçou. Eu vou ter que levar uma maçãzinha, porque não estou aguentando, mano. Quando eu morro, acabou tudo. Acabou o jogo ali. Não dá para recuperar. Demora muito para recuperar aqui, né? Demora, demora. Até eu recuperar, os caras já nasceram e voltaram, para vocês terem noção. Olha lá. Está cheio. Como está a Forge aí? Como está o bagulho? Está top, Edu. Está top. Está topzão mesmo. Estou aqui no meio, moleque. Estou aqui no meio agora com três esmeraldas, mano. Consegue destruir ai? Vou tentar Só pra gente deixar a gente e o vermelho Pra se vingar né Do ultimo vermelho que vem de nós Aquele jeito O vermelho ta vindo Nossa mano que maior dude O cara ali no chat Xingou eu e falou que queria que eu pegasse o virus Que isso gente O vermelho vindo Pronto Edu quebrei a do verde Aqui o coronguinho que você vai conhecer Aqui o safado Vou pegar o outro Ele falou sim tomar que você pega coronga Olha lá meu deus Pode xingar ai? Ele não pode né Pode 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 Fica uma atalha do Vou falar you love me Ah manda risada ai só um caso Só pra que ele foi eliminado ai Ele foi eliminado? Foi Acabou Acabou eles Acabou lá Agora é só segurar Dois amarelinho e o vermelho Agora é só segurar e fazer um ataque silverfish O bagulho vai ficar louco Nossa o vermelho ta vindo aqui eu não sei o que foi não Mas o vermelho ele gosta da gente Tô com 4 silverfish aqui Edu Que eu peguei do verde Nossa eles vão fazer um ataque aérea né Tem que ser muito Eles não viu o TNT Eles não viu Taca a bola de fogo Taca a TNT ai com força Isso taca mais taca mais Oxi quebrando o vidro É que a gente tinha quebrado antes Tinha quebrado antes Ah Paulinho por que você não avisa que quebrou antes? Porque eu vi agora né Gustavo Paulinho não gosta de avisar antes Paulinho não gosta O Paulinho é contra as leis Mano tô no meio aqui ninguém tá pegando não Já tô levando o esmeralda aí pra comprar armadura pra vocês O bagulho vai ficar louco O bagulho vai ficar louco Aqui é impossível Depois que a gente consegue a forja mano Acabou É a mesma coisa do ataque do arongolim O ataque do arongolim moleque Depois que pega a forja Acabou É a mesma coisa desse daí Isso daí vai ser destruidor A gente nunca testou mas O bagulho vai ser destruidor A gente já pegou o jeito aqui do rolei aqui agora Já pegou o jeito Eu tô comprando vários silverfish aqui já Tá, alguém quer armadura de diamante ai? Alguém quer armadura de diamante? Eu tô aceitando hein É vai pros linhas de frente ai Tá aqui ó Tá aqui ó Mais um diamante aqui ó Ah esse vermelho tá vindo de novo Que não é possível Nossa eles tá só com madeira na ilha deles É porque eu fico que eu fico Não, 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 não Tem coisa também Tem obisit Tem... Não, como chama aquele bloquinho lá do ender? Ah mas tem obisit Isso, isso Ah isso aqui é uma coisa poderosa Ah mas não é só madeira Ah tem que espadinho, espadinho Eu vou lá só pra matar eles O cara nem sabia Eu vou ali só Tirar um pvp daquele jeito Os cara me odiar mesmo Já um... Dois vovô amarelo velho Agora que eu tô funcionando Só pros cara me odiar aqui ó Só pros cara me odiar Achar que eu tô de hacks Aí ó pronto Passei ali Agora vou buscar o diamante da outra ilha Tô falando que hoje eu tô... Hoje eu tô... Hoje eu tô... Tô clicando que nem louco Tô clicando que nem louco Tô clicando que nem inspirou ali Nem inspirou Ele tá voltando até mim Você tem a ousadia de querer vir aqui morrer? Forja 3, esmeraldinha já hein Ó não, tá com haste hein Ó tá Tá, tá sim, tá sim O cara teve a ousadia de me seguir aqui gente É só tá com um Uuuu Tem amarelinha ali De arquinho Ah, você tá de sacanagem Arquinho não Arquinho não Arquinho é sacanagem Arquinho não Aí não dá Aí não dá Arquinho não Ah como que tá o vermelho? Ó lá Tamo com 13 silverfish aqui véi Olha lá o cara falando aí do cofre da diamante Falei em português ó Ih rapai É porque ele conhece Ah lá que pilantra Tem vergonha velho Tem vergonha Edu, quer acabar com o amarelo? Como? Vai Só vem na ilha dele aqui Bora, bora, bora Tô aqui, tô aqui Tô aqui do lado já Vai lá, fica nós contra o vermelho Aí o barato vai ficar louco Vermelho é BR Vermelho é BR Sim Vermelho vai chorar quando a gente ganhar dele Nossa, e eles é só de 3 só Ih rapai Vem aqui, vem aqui Tifão Tô aqui já Tô aqui já Tifão Cadê você? Eu tô aqui no lado direito deles Então bora, bora Vai 3, 2, 1 Vai, vai você primeiro que ele tá mirando em mim Já tô na ilha deles Já tô na ilha deles O vermelho vindo Desviei 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 de volta Esse americano no arco Ah pronto Estão usando a estratégia Coitado deles Vazou, vazou Correu, correu Corre não Tá lagado Ixi morreu Nem aguentou Nem aguentou Tifão Olha, o cara vem invisível aqui velho Olha É, os caras bem, os caras bem Os caras tá querendo berregar ali ó Nossa, os caras tá com tudo ali Um monte de poção Paulinho Relaxa, relaxa, relaxa Estamos voltando, estamos voltando Peguei, peguei Pilantinha, vocês ficam lá Mas não morreu, não morreu O vermelho tem cama ainda Como ousa Ai meu Deus, eles nem podem Ó, os caras ali assistem o vídeo Os caras sabem como que é E eles sabem como que vão morrer Então já prepara a forja gente Já prepara o Silverfish Pode vir pegar o Silverfish se quiser Arruchar por eles Vamo lá Tifão, vamo lá Vamo ruxar neles Vamo acabar de vez com eles Porque se a gente deixar Eles vão matar mais Porque eles tão atacando de pilantra De pouquinho em pouquinho os caras chegam Vai pegar o Silverfish? Pera, só vou passar aqui na ilha do inimigos Pegar aqui os minérios E aí eu vou passar no meio Pra comprar uma armadura de diamante aí pro Paulinho Paulinho com nós Já tem picareta aí todo mundo? Picareta da boa Não, vou comprar aqui então Edu, não precisa de picareta não Eles não tem nada, sério Pior que eles tão bem ruinzinhos mesmo Eles tão bem ruinzinhos, tá fácil pra gente Eles tão tentando vir atacar mais então Eu não entendi Ah, só um louco né Louco na cabeça Só um maluquinho né Tem dois diamantes aí rapaziada Quanto? Doze Meu Deus Voupar então pra bater mais rápido Haste dois Foi Estouramos no norte Nossa moleque Só colocar proteção também Quer? Protection Não, não Forja, cadê a forja? Forja tá no máximo? A forja tá... Falta... é... dezesseis diamantes só Então coloca a forja aí moleque Mano, tem muito Silverfish Mas tem que ter mais Tem vinte Ixi que eu fiz merda ali Quase as coisas que eu errei na ponte ali Tem dezesseis na verdade Ó, tem invisível, tão invisível, tão invisível Que ele vinha aqui Deixa o muro lá vinho Quere na frente Deixa o muro vinho Daqui ó Aí tem outro vinho Na ponte ali do meio Na ponte do meio Na ponte do meio Vinte diamantes temos Vinte diamantes? Quanto é pra eu dar upgrade na forja aqui? Dezesseis Vamo fazendo armadura né gente A armadura nossa não tá com nada Opa Tô maluco Cê tá louco A armadura nossa não tá com nada mano Vamo colocar aí Coloca na armadura aí Nossa, eu vou pegar dos outros diamantes, calma aí. Vou botar um diamante só pra gente chupar pra forja. Não, vou colocar armadura, vamos atacar lá com esses caras, vamos. Deixa eu comprar um silverfish aqui. Nossa, você viu o tanto silverfish tem já? Fechou, protection 2 aí pra nós. Bad bug aí ó, 16 aí. Vamos atacar, vamos atacar então, vamos atacar. Deixa eu colocar aqui um jump aqui. Jump, invisibilidade, vamos atacar. Pega aí ó, tem esmeralda aí pra vocês, é caso vocês precisem. Vamos pra espada de Dima mesmo, daquele jeito. Que eu sou apelão, depois vou chegar lá e vou arregaçar tudo. Eles só tão com dois só. Comprar tudo aqui, o rolê. Vamo lá, vamo arregaçar esses silverfish. Vamo arregaçar esses silverfish. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, tô ready, tô ready. Vamo lá, vamo lá. Ó, defende aí que a gente pode vir invisível. Tão aqui invisível, eu acho. Ó, tão aqui. Vai quebrando. Isso. Ah mano, não vai quebrar não. Pode ir embora, pode ir, pode ir, pode ir. Tá, eu vi o pé dele passando. Tá bom de vista. Tão vindo aí Paulinho. Tão vindo aqui, vou derrubar. Poxa, tô sem bloco Paul, tô sem bloco. Faz cadinha pra nascer. Pelo outro lado Edu, pelo outro lado. Pode ir. Poxa, nem aguentou, nem aguentou. Só um ruizinho, só um ruizinho. Pode abrir a cama Edu? Pode abrir a cama, pode abrir a cama. Deixa eu atacar o silverfish. Boa boa, ataca, ataca, ataca. Nossa, caraca. Não vou nem bater, não vou nem bater. Ai, eu vou ir ver essa cena aí. Ai, ele deve ser dominado. Ai, ele deve ser dominado. Tem um pelo meio. Um foi pelo meio. Ih, rapaz, deixa eu te abortar então. Ai, ele deve ser dominado. Tá indo pelo amarelo, tá indo pelo amarelo. Ai Edu, vai encontrar com ele aí. Tô ligado, tô ligado. Nossa, tem dois. Que mais ideia? Tô divisível, tô divisível. Peraí, Tifão, deixa eu te dar uma ideia. Tô divisível. Esse vai ver eu. Esse vai ver eu. Fica aqui. Boa. Bom questão. Ah! Mateu! Nossa, eu matou um. Eu matou um, eu matou um. Agora só o outro. Deixa eu pegar o outro, deixa eu pegar o outro. Que dó, mano. Nossa, pô, eu copiei essa estratégia, hein. Que dó, velho. Saiu o carro sozinho, velho. Aí, ó. Ó o cabalim! Deu dó, deu dó. Deu dó, não aguentou. Vamos lá, gente. Mais uma vez, daquele jeito. Paulinho Tifão já tá indo ali pro ataque. Eu tô indo ali também pegar uns negocinho. Coloca no baú aí, Gustavo, esses minérios aí. Tô indo pro meio tentar pegar umas esmeraldas. Vai ser meio complicado, porque esse meio aqui só dá duas esmeraldas. Mas vocês viram, o bagulho funciona. Só que os caras meio que ficam comendo. Correndo na última lá. O bagulho foi louco. Vamos lá. Entopei, velho. Paulinho, como você tá indo aí? Você tá indo pro diamante, né? Diamante, diamante. Tifão também, né? Uhum. Mano, coloca um haste pra nós, que o haste o bagulho regaça. No começo assim, ó. O haste regaça. É bom. Gustavão, da mesma forma, mano. Mesma estratégia, tá ligado? Pegar a esmeralda aqui e tacar pra você na ponte. E aí a gente vai pegando assim. Morou, morou. Tanta caia que eu vou. Tô aqui já, tô aqui já. O cara tá aqui, tem um azul. Eu vou, tô indo. Tá aqui, ó. Passa você, passa você, passa você. Passa eu, caramba. Tifão, deixei no baú ali, hein? Vabora. Pegou lá, pegou lá. Eu tô aqui, tô quase morrendo, mas se eu tiver sorte, eu jogo esse cara. Não deu, mas daquele jeito. Tá, 21 segundos, velho. Não sei se vai dar tempo de pegar duas aqui não, mas vou tentar. 21 segundinho. Como que tá aí, situação? Vai colocar a race aqui. A gente tá de vermelho? Sim, sim. Tô indo, tô indo na ponte. 6 segundos, 6 segundos, Gustavo, pera aí. Race, coloquei. Tô, tô de race. O bagulho tá louco agora. Agora... Nossa senhora! Deixa eu pegar aqui, mais menor ordinha pra pegar outra... Ixi, tem um verde. Vai, 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 vai postar, vai... Vai fora. Testou, testou. Testou aqui, ó. Testou o race. Ó, Gustavo entra no chão aí, ó. Vai lá, vai. Obrigado. Vai lá, vai lá. Mano, se puder comprar... Deixa eu comprar uma armadura que é a melhor coisa. O azulzinho tá roubando... Cuidado com o azul, hein. O azul tá roubando diamante ali, velho. É, tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Toma cuidado, Gustavo. Porque o azul ali tá na pilantão. Deixa eu comprar uma armadura. Comprar uma armadura. Ó o verde, ó o verde. Ó o verdinho. Cuidado. Tá chegando na ilha. Na ilha, na ilha, na ilha. Sai ele aqui, ô robô. Nossa. Nossa. Ele deu só dois ali. Pra lá! Pra lá! Ó, eu vou colocar o... Um pouco de obsidian aqui. O azul me matou. Que isso? O azul me matou, o Tifão? Batou eu, batou eu. Tá indo... Não, não tá indo não. Que isso, Tifão? Mostra pra ele quem que manda. Ô, comprei um negócio errado. Tá corrente, Tifão. Tá batendo com ele no minério, né? Tá sacanagem. Ah, tá explicado então, Tifão. Verdade não é que cê é ruim não. Cê é horrível mesmo. Hahahaha. Hahahaha. Quarenta segundos. Eu tenho que ir mais emeraldona. Daquele jeito. Tum-tum-tum. Pum-pum-pum. Tô levando mais o... Tô levando mais duas ali, ó. Tô levando mais duas. Tô levando mais duas. Cuidado não. O cara não vai querer te bater. Não, não, não. Cuidado, cuidado. Passa você, passa você. Vem cá, mula. Haste dois? Haste dois? Não, não, não. Haste dois não. Ó, um azulzinho aqui. Pilantrão. Nossa. What? What? Nossa, me matou, me matou. O verbo tá chegando também. Vem aqui, gente. Ajuda aí. Help. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Foi, não. Loco. Vai no azul, vai no azul. Tô indo lá pegar azul, o melhor do que falta. E aí já era. Tamo protegido de diamante. E aí ninguém mais pega, mano. Tamo safe. Ninguém mais pega daí, não, fio. Foi. Sete segundinho, sete segundinho. É o tempo de andar aqui pra outra. Já pego essa e já levo pro Gustavo. Vai. Moro, tô na ponte já. Foi. Na ponte, na ponte. Tô chegando, tô chegando. Fechou, fechou, fechou. Tá aí, ó. Vou ficar aqui só pegar... Olha os caras já dando nóis aqui, velho. Como assim? Como assim? Ó, o cara já falou que a gente tem full obsidian, Edu. Ah, vou lá. Eu fiz nove aí. Eu vou matar esses azuis, esses pilantras aqui. Não, é os verdes, é os verdes, é os verdes, é os verdes. Eu vou matar azul também. Eu quero matar o azul. E aí, mata todo mundo. Ai, ferrou. Veio quatro. Ó o sharpzinho, ó. Ó o sharpzinho chegando, hein. Sharpzinho chegou! Ah, não deu. Foi. Não deu tempo. Veio três em cima de mim, enfim. Eu tava três ali, mano. Tava louco. O verde vai querer disputar agora comigo, hein. O diamante. Ah, eu vou aí te ajudar. Eu vou te ajudar. Nossa, eu roubei todos os itens dele, Edu. Socorro. Vem, vem, vem. De quem subou? Eu vou roubar meus itens. Eu vou roubar meus itens. Corre, Tiff. Corre, Tiff. Corre, Tiff. Ai, não. Derrubei. Derrubei, não. Foi quase. Caiu, Tiff? Cai, morri, morri. Pô, mano. Ciclons aí. Deu um knockback, nada a ver. Nossa, o verde tá fácil aqui, hein, rapaziada. Ai, velho. Carregaça o verde então, pô. O verde foi o x9. Não pode, que agora que ele lembrei, tem estratégia, esqueceu. Pega a madura aí, Tiff, pô. Pega a madura, compra a madura. Compre a madura aí. Já tô, já tô. Compre então, Paulinho. Ou o Gustavo, sei lá. Comprei já. Compre a madura aí que eu tô voltando. Voltando pro meio aqui. Ó, o verde tá atacando o azul, hein. Mas deixa eles lá. Deixa eles brigarem. Tá vendo que eu confia no verde e dedo o nóis pra atacar os caras aí? É, fio. Só falta... Já dizia minha mãe. Não confia no x9. Não mesmo, não pode mesmo. Não pode. O cara cagueta... Tem alguma coisa também. Vai te cagueta também. Vai te cagueta também. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode confiar em fofoqueiro não, gente. Verde vindo? Ih, não vem nem aguenta. Aguenta mesmo. O cara bateu no bloco, caiu, bicho. Nem aguenta, fio. Nem aguenta, fio. Nem aguenta, pô. O verde não tá com nada, não. O verde só tá defendendo. Ih, roda, vai confiar nos outros, bobo! Ah, é besta. Agora eu vou lá, eu vou lá, gente. Vou lá. Deixa eu comprar uma espadinha e vou lá. Comprar silverfish! Comprar silverfish! É silverfish! O que? Sério? Tinha um corpo aqui? What? É anti-cheat, é anti-cheat, é anti-cheat. Ah, eu bati nele. Ih, vai ser banido. Sem costume ele vai ser banido, Fon. Sério isso? Não, não. Não, mentira. É só se você, tipo assim... Se você ficar batendo muito, é isso e bane. Não, mas bati muito. Ah, cadê? Ah, cadê? Rebentei! Tava checando, né, Tiff? Tava checando? Arrebentei ele, Edu. Não tá acreditando, mano. Cadê os azul? Os azul tão aqui? Joga, joga a silverfish nele, Edu! Quer ajuda aí, Edu? Trage castelinho, trage castelinho. Não, só vou vir matar, só. Só quero matar. Só quero matar. O passeio dos verdes não é nem um pouquinho bom, véi. Nossa senhora, Tiff! Os caras... Bom... É... Eu perguntei. Eu acho que eu precisava. Pessoal, foi... Se quiser voltar assim... O Edu foi matar, ele não falou que ia... derrotar. É, eu vou pegar um silverfish. Vamos fazer estratégia de silverfish, já, né? Silverfish, assim. Daqui, daqui. Pegar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Tiff? Espera aí, espera aí, espera aí. Tá. Tentou por lá, não deu certo, Edu. Tem que ir pela lei. Tem que ir pela lei. Silverfish só tem 4, mano. Não vai fazer... Nada. Mas tudo bem. Tipo, o negócio é pequenininho, os caras tem que ficar mirando pra baixo pra bater. Será que é verdade, hein? Cuidado. Ó, tem um no meio! Pega um do meio! Pega um do meio! Pega um mula do meio! Como ele vai voltar pra ilha? Relaxa. Ah, mula não vai, mas só vai andar pra frente, ó lá. Olha como é que ele vem. Olha lá, olha lá, olha aí. Ele tá vendo? Ele tá vendo? Ele tá lá no meio, o mulinho, olha lá. E agora? O nosso cara foi lá pro amarelo. Ó o mulinho tá vindo aqui, Edu. Ó, vem cá pegar ele. Aqui, ó, aqui ó. Ah, se matou. Gastei a tua, velho. Gastei a tua, velho. Pega a vontade, fica à vontade, pode pegar os minérios. Peguei, peguei. O azul vai perder pro verde. Não! Olha lá, já era. Só um tá, viu. Esse verde aqui tem que comer algo. Ele vai quebrar por causa do coisa ainda, do amarelo, ainda. Opa, tinha mesmo Nossa, quase quebrou a cama da manuela E agora? Como que tá? Deixa eu botar a esmeralda lá, Edu, calma aí Tem quantas? Uma Vou pegar a outra aqui, deixa eu comprar uma duro de diamantes aí Mano, mas a nossa forte tá muito fraca ainda, gente A forte tá level 2 Tá level 2 a forte Então Também fraco, também fraco Um ataque superfície não vai funcionar assim Paulinho não faz a boa pra nós Eu tô careca, por que não atua Nossa, eu sou eu, cabiçudo Ué, eu nunca vi o Paulinho De verdade Não queria ver, não Pra cima, Edu Como assim? Consegue ver a cabeça dele aí Dos Estados Unidos E o brilho da careca do Gustavo Como que fica? Brilho, brilho Esse cara fica brigando, Tipão Você pode É Tá na paz aí, pô Deixa eu ficar na paz aí O cara na sua aí, ó, mula Ô, Gustavinho, vai ter que ficar aí no meio aí, mano Pra pegar um pouco de De esmeralda aí De esmeralda não, de minério Porque se eu não ficar aí pegando Eu tô sempre passando aqui Não vai conseguir Ixi, mais um aqui, ó O cara morreu O amigo morreu e quer a mim morrer junto Eu não entendo, esse cara Esse cara acha que tem capacidade De conseguir ganhar a gente Tá, Tipão, pega aí mais uma esmeralda aí Pra você comprar essa armadura Tô com oito silverfish aqui já, velho Tô comprando o mais que dá Eu quero ver nove, hein Aí tem nove mesmo Eu quero ver oitenta Ô Quais acertes que você tá? Quarenta vezes oitenta, quanto que dá? Quatro vezes oito Dá isso aí Tá trinta e dois Tá no trezentos e vinte Tá no trezentos e vinte Tá no trezentos e vinte Vinte e vinte Tá no trezentos e vinte Ó Não, trezentos e vinte Pec Que? Que, Gustavo? Três mil e duzentos Tem dois erros É mesmo, né, velho Caraca, que conta Tá vendo aqui que o bagulho A situação tá feia, né Os caras não conseguem nem fazer uma conta Dá bem que a gente acabou a escola Eu vou pegar esse diamante aqui, tifão Eu acho que vai ter que voltar então, Paulinho Paulinho, que que você faz da vida? Eu Não é possível Ele é careca, não é? Só careca, tô careca agora Que isso Oxi Vai Aí ó, foja no máximo Foja no máximo Ah, agora começou a trabalhar, né, Paulinho? Tá vendo Ó, tô vendo Ó, quem tá no verde ali? Eu Ó lá, ó o verdinho Ó, ó, ó o verdinho caçando o tifo Ó lá, ó o mula Ó o mula Fazendo uma baguncinha aqui Tá, Gustavinho Tem aqui no meio aqui, ó Mais de amor Tô pegando Faz uns blocos Faz uns blocos pra mim, mano Só tem 18 aqui na minha mão Toma aí, ó Já vai, já dá, já dá Já dá, já dá Já dá, já dá Só o tifo tacando lá Fulbolado Pô, se quiser já pode no Subwarfist já, hein Tem uns aqui, hein Tá caixa a primeira ilha? É... Já temos 12 aqui Com mais... 4? Temos 16 Uou Sou bom de conta mesmo Nossa, o senhor é o amarelo Colocando água e tudo Nossa, eu morri ali Mó feio, mano Tifão, vamos atacar Vamos atacar, então Aquele cara ali que tá tacando bola de fogo em mim Esse espilantra Pô, é bora Ou vai no verde, velho Esse cara dá ponto sozinho, cara Não dá não, velho Vamos lá, peraí Deixa eu pegar aqui, então Uma espada Pegar alguns blocos Pegar também picareta Machado Caso precise Tifão Eu estou levando aqui um ovinho Pra gente voar já E ir rapidão Vim embora E tô levando 16 silverfish Tem picareta aí? Você tá levando picareta? Não, tô levando a minha mão Isso sim Então fechou, então Bora O que é isso? Armadourinha, show Ó, o verde tampou a água do amarelo Vem, vem, vem Ó, tá vindo aqui Tá vindo aqui na ilha Tá vindo aqui na ilha Não, fica tranquilo Bom, Tifão, vamos destruir o vizinho aqui Que o vizinho tá achando saco Aqui, ó Bora Vem aqui, ó Tá vindo? Tô aqui, tá contigo Ai, taca esse silverfish nesses Taca esse silverfish nesses Nossa, olha isso, velho É muito OP Tô brigando ali Tô brigando, Tifão Bora Vem embora Aguenta de fim, então Aguenta de fim Daquele Toma Destruir 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 Vai Matei um, matei um Matei outro Matei outro Silverfish protegeu daquele jeito Pegou o primeiro Tem mais silverfish aí? Silverfish? Tem, tem, tem Aqui tem, aqui tem, Edu Dá mais silverfish aí Vamos pro próximo Tá aqui ali Vamos lá Cadê o silverfish? Tá ali, tá ali Preciso demais, preciso demais Eu posso ir também? Só um Preciso demais, preciso demais Tô com três, tô levando três Cadê o vinho? Pega o vinho, pega o vinho Pega o vinho Se não, não vai Oh, rapaz Esse passe tá caro, hein Tô chegando Achei uma ali Não vai cantar não, gente Vamos, Paulinho Vamos também Só tem um Só tem um? Só? Só um Ele aqui, ó Ele aqui, ó Ele tacou o balão de fogo em mim Ele tacou o balão de fogo em mim Esse cara, ele tem essa ousadia ainda Tô chegando Tô chegando com a pontezinha automática Fala, Gustavo Vamos Dono, que vocês estão? Dono, que vocês estão? Estava atacando, estava atacando Vou fechar ele aqui dentro, hein Fala, 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 fala Mata ele, mata ele e deixa ele lá dentro Não quero a cama Não dá pra fechar, não dá pra fechar Gente, gente, quebra a cama agora ou não quebra a cama? Calma, calma Vamos fechar aí Taca o Silverfish lá dentro Taca o Silverfish lá dentro Acabou, acabou Taca aí, Gustavo Taca aí, Gustavo Ah, não Vem cá, Edu, tá vendo aqui? Segura ele aí, segura ele aí Joguei, joguei, joguei O Silverfish, o Silverfish Ah, maluco O Silverfish tá doido aí Ele não fez isso Ele matou um Silverfish, ele merece Eu vou comprar mais It's true? It's true True, it's true Vamos lá comprar o Silverfish Depois ele vai matar ele Vamos ficar segurando ele aqui E aí, seu topo? Não segura Vale a combina o Silverfish E aí, seu topo? Já tô indo, já tô indo E aí, seu topo? Oi, tudo bem? Ele quer time, ó Deixa eu dar um bloco pra ele de presente Vou dar um bloco aí Vou entrar aqui, ó Time, time, time Só não deixa ele sair Printe, print, print Printe, print Printe, print Printe, print Printe Printe Printe, time, time Eu mais seis, Edu Mais seis, vem aqui Vem aqui Ele não pode matar, não Nossa, tadinho Silverfish Cadê o Silverfish? Vou chegar Silverfish tá vindo Silverchief Oh, desculpa, desculpa Desculpa Aí, quietinho, ó Quietinho No meu caso, Silverchief, Edu Vai, Tchão, taca, taca Não vai deixar com pouca vida Cheguei, cheguei, cheguei Vai, taca, taca, taca Vai, Tchão, o Silverfish já matou ele agora Boa, vai matar, vai matar Vai matar Não foi a gente que matou ele, tá? Então, ele tá fazendo de time, a gente tá de time Não foi a gente, ó Não foi a gente que matou ele Olha o cavalinho Oh, qual que é mais apelão agora? Golem ou Silverfish? Eu acho que o Golem, o Golem joga pra cima É, o Golem, o Golem joga pra cima Meu Deus do céu, foi easy Foi easy Foi easy, gente O vídeo vai ser por aqui Eu espero muito que vocês tenham curtido Se tenham gostado É nóis, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!